No mês de maio, comemoramos o dia do solo, mas alguns problemas ainda são prejudiciais à saúde do homem e ao meio ambiente. Erosão, desertificação e poluição por despejo de dejetos em aterros sem tratamento são alguns dos problemas causados pela ação do homem. Especialistas alertam que a contaminação do solo por resíduos químicos também é um fator de risco. Bom, resíduos químicos são substâncias e materiais que possam acometer, tanto seres humanos como o meio ambiente, de riscos. Então, podem ser materiais combustíveis, inflamáveis, tóxicos, que venham a contaminar de alguma maneira o meio e colocar em risco a vida das pessoas e vida dos seres vivos, de uma maneira geral. De acordo com a especialista, os profissionais da engenharia e da agronomia também devem ter muita atenção no manejo de substâncias químicas. No manejo agrícola, a gente tem os defensivos agrícolas, né? E aí, também já existe um trabalho até para evitar o excesso de contaminação para aqueles que manzeiam, para os agricultores, para... Essa classe de trabalhador é muito comum a gente ver adoecer em função do uso continuado e da falta de cuidado em manuseá-los. Na construção civil, só se a gente estiver falando de impermeabilizantes, de tintas, solventes... Se a gente estiver falando desse tipo de coisa, a gente está falando de produto químico de uma maneira geral, né? E aí, se não tiver o devido cuidado de conduzir os restos, de conduzir os recipientes que contêm esses materiais, né? Aí você pode, sim, vir a provocar. Muitas vezes o perigo pode estar dentro de casa. Várias substâncias e produtos de uso diário podem representar um risco à saúde e ao meio ambiente. Se você lida com substâncias que podem, são substâncias que podem colocar em risco a vida, então você também contamina, né? É só você prestar atenção no uso de baterias, no uso de pilhas, no uso de combustíveis ou de solventes, às vezes, para limpeza dentro de casa, no uso de um ácido muriático para limpar chão, né? Que, às vezes, algumas pessoas compram em casas apropriadas e fazem essa utilização. Graxa, tinta, material de limpeza de casa, isso é produto químico, né? Água sanitária ou os detergentes que são amoniacais, tudo isso é produto químico. A gente deveria aprender desde cedo a cuidar do que a gente produz e que aparentemente não nos serve, mas, por não nos servir, a gente não pode jogar ou disponibilizar de qualquer forma. Caso você presencie algum incidente envolvendo o derrame de produtos químicos no solo, chame a defesa civil de sua cidade. Para saber mais sobre esse e outros temas, acesse o site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, www.confea.org.br. Acesse o site www.confea.org.br.